Estamos de volta com o Meio de Campo e eu estou esperando a sua participação pelo WhatsApp, o número é 319-934-374-48. Vamos ler aqui algumas participações, o Silvio de Tupaciguara está ligado no Meio de Campo, tem registrando aqui o Geraldo Pio de Contagem e aí ele está perguntando sobre a possível saída do Luan, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o Rafael Castro do Belvedere, perguntando quem deve ser o companheiro do Ricardo Oliveira, quem você acha, Fred? Bom, eu gosto dessa formação, com o Chará jogando um pouquinho mais avançado, eu gosto muito, inclusive, quando ele produz pelo lado direito do campo, acho que ele rende um pouco mais. Agora, para o Ricardo Oliveira ser bem assistido, o camisa dessa tem que funcionar, nem sempre no ano passado funcionou, esse é um problema. Vamos ver, eu tenho uma expectativa de ver o que o Maicon pode fazer, na minha opinião, a princípio é um reserva, mas é um jogador de lado de campo que fez muita falta no ano passado. Aqui acompanhando também o Ricardo Pedrosa do São Gabriel, falando com a saída do Arrascaeta, o Cruzeiro precisa urgente de um reforço? E o Marcos de Betim está perguntando, o Clássico será mesmo com duas torcidas? O Clássico no próximo final de semana? Não tem essa. 10%, né? É, duas torcidas, mas não meio a meio. Não meio a meio, 10% para o Cruzeiro Atlético, o Cruzeiro é mandante. Até porque a proposta que o Cruzeiro havia feito para o Atlético é que no Campeonato Mineiro, porque tem garantido um jogo entre Cruzeiro e Atlético, então que esse jogo fosse 90 a 10, e que no Campeonato Brasileiro as conversas poderiam ser diferentes, porque aí você tem garantido dois jogos, aí poderia dividir a renda para um num turno e a renda para o outro no outro. Nesse Campeonato Mineiro, como ainda não tem a garantia de que os dois vão se encontrar mais de uma vez, aí a proposta era que ficasse a renda maior para o Cruzeiro mesmo, que é o mandante, nesse primeiro Clássico aí de 2019. E os dois jogos teriam que ser no Mineirão. Sim. Porque na Independência não é possível fazer meio a meio, a polícia militar não permite, enfim, tem uma série de questões aí. É, nós vamos ficar discutindo isso bastante aqui. Numa possível final, seria possível ter uma divisão aí, meia-meia, se o Atlético topasse jogar no Mineirão. É, a gente tem que ver isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar os gols do Atlético do segundo tempo, na vitória do 5x0, sobre o Boa, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o América. O América foi até Poço de Calda jogar contra a Caldense, empatou em 1x1 e foi um time completamente diferente daquele que terminou em 2018. Só para o torcedor lembrar aí, dos 30 jogadores que encerraram o ano lá no Lana Drummond, apenas 11 permaneceram para essa temporada. Como que você vê, Fred, essa mudança tão drástica no elenco do América, que é essa renovação para 2019? Era preciso ser feito, né, André? A grana é menor, não dá para investir demais. Perdeu um jogador, na minha opinião, referência, era o João Ricardo, foi para o Chapecoense. Pode ser que perca o Messias, né? O Inter está de olho no Messias, foi por isso que ele não jogou hoje, inclusive, né? O América, a princípio, não aceitou a proposta. O que eu acho que vai ser mais um ano de transição do América. Pelo menos, do que eu vi hoje no Poço de Caldas, do meio para frente, um time mais leve do que no ano passado. Que era uma coisa que a gente falava regularmente nos programas de TV, nas colunas, que era o quê? O América, aquele time de dificuldade para chegar no ataque, chegava lá, aquele time pesado, Luan, Rafael Moura. Eu acho que está no processo de transição. Esse time do América que começou o ano não vai ser o time do América que vai terminar o ano. Eu espero que pelo menos o técnico seja o mesmo do início ao fim, para dar uma capacidade melhor para o América, que é um candidato ao acesso na Série A do Brasileiro, que é o que vale para o América nesse ano. Eu achei o time um time renovado, um time mais novo e mais leve. É a primeira impressão que fica, mas ainda sujeito a muitas mudanças. No final do ano passado, eu fiz uma entrevista com o Marcos Salun e ele falou isso. Falou que um ponto que todo mundo viu que estava errado no América era que a defesa era boa e o ataque era ruim. E que esse ano ele ia reforçar o ataque. Então, ele fez, reforçou o ataque. Ele também, nessa entrevista, ele falou sobre o América ser barriga de aluguel de jogadores. O América é só revelar. Vamos relembrar um trechinho dessa entrevista que ele fala sobre a barriga de aluguel. O que me incomoda ser barriga de aluguel é quando eu pego um jogador no Santos que está desconhecido como o Serginho. É quando eu pego um jogador como o Gustavo Blanco no Bahia. Quando eu pego o Vitor Hugo. Quando eu pego o Thiago Santos. Quando eu pego o Vadir, quando eu pego o Andrei Giroto, quando eu pego jogadores totalmente inexpressivos que vem para o América, estoura e aí eu sou obrigado a perder, ganhar uma vitrine, que não é suficiente. O que eu quero? Quero ter dinheiro com a capacidade técnica que o América tem e não é pouca. Eu fixo o passe e eu compro. O Rodriguinho, nós descobrimos, ele era reserva do Bragantino e eu vi ele julgar que eu quero ele. Veio, só que esse eu comprei na época. E nós revendemos ao Corinthians. Ele ia para Arábia e foi para o Corinthians. Então, o que o América precisa não é uma ajuda técnica. Ele precisa ter força para trazer o jogador, comprar e ganhar dinheiro. Está aí a questão financeira. O Salum disse que um time de Série A para brigar ali na Série A precisa de 100 a 120 milhões de orçamento. O América teve 60 no ano passado, então ficaria brigando ali embaixo mesmo. Mas como conseguir, Guilherme, dinheiro num time de futebol? O América que não é iniciante, já conhece os caminhos, mas como conseguir o dinheiro para conseguir ter essa força de comprar o jogador quando precisa, para poder ter força na hora de vender? São variáveis que a gente já comentou várias vezes. A questão de força do torcedor que ajuda. O América não tem uma torcida expressiva, até mesmo para o clube barganhar isso com os próprios patrocinadores. Então, o patrocínio do América, querendo ou não, tem um valor diferenciado. A questão desse vai e volta, de ficar caindo para a Série B, sobe para a Série A, é um detalhe que também o América precisa entender. E tentar permanecer na Série A por mais de uma temporada. A Chapecoense conseguiu fazer isso, aos trancos e barrancos, mas ela vai rentabilizando cada ano mais com patrocinadores, porque ela permanece na Série A e, consequentemente, ganha mais dinheiro também da cota de televisão, de patrocínios. Então, o América tem que se fixar nisso. É a questão dos jogadores. Tem até um caso interessante que o Salon falou no fim do ano passado, é que o Atlético estava contratando o Igor Rabelo por mais de 13 milhões de reais. E aí ele até citou um caso. Se o Atlético vier com mais de 13 milhões de reais, o Atlético, o Cruzeiro, quem quer que seja, contrata o Messias. Mas o Atlético vai ao Botafogo, oferece 13 milhões para um jogador de lá e chega no América e oferece um valor menor, a gente não vai vender. Troca, na verdade. Queria para o empréstimo, depois ofereceu troca. E aí não vai vender. Então, essa é a questão. O América também se manter forte no mercado interno aqui para tentar, de alguma forma, capitalizar mais com o seu ativo. No caso, o Messias é o grande jogador que o América tem, que pode fazer um dinheiro, quem sabe, com o internacional, que desde o ano passado já fala e já observa o Messias. Ô, André, é claro que é outro patamar, né? O giro do dinheiro é muito maior, mas recentemente teve um livro que foi traduzido para português pela editora Grandiari, que é a Escola Europeia, do Daniel, esqueci o sobrenome dele agora, que em um capítulo ele fala justamente a respeito da questão de como os clubes europeus, alguns, têm muita consciência de até onde eles podem chegar. O América é um time que revela muito bem. Eu não acho que o América, eu acho que ele até negocia bem alguns jogadores, como já negociou o Richarlison, tem aí o Messias, que é um ótimo ativo, né? Porque o América dificilmente vai brigar com os principais clubes brasileiros. Eu acho que se o Salum, por exemplo, vende o Messias, ele tem que fazer o quê? Reverter esse dinheiro para continuar a revelar mais jogadores. Eu acho que o América tem que se consolidar como um time vendedor, e eu acho que isso não é mal nenhum. Até pegando alguns jogadores mais jovens, como ele citou o Gustavo Blanco, mas teria que pegar em definitivo para poder vender para outros clubes por um valor maior, né? Eu acho que o América pode se consolidar dessa forma, porque ele revela bons jogadores, né? A categoria de base do América é uma categoria de base. A política de contrato do América é cinco anos de contrato para jogadores da base e no máximo dois para medalhões, porque mais do que isso eles dizem que dá problema, que gera atritos dentro do clube. Voltando à sua pergunta inicial sobre o América, eu acho que o que precisa no América é olho clínico, e isso o Salum tem muito bom. O olho do Salum é muito bom para jogador. O América não pode errar como outros clubes, a margem de erro deles é muito menor. O América não pode errar na hora de contratar. E aí a gente tem essa questão, por exemplo, o Mateuzinho é um grande ativo? É. Se vai para frente, se vai conseguir negociar? O Zé Ricardo é outro ativo. Então, são bons jogadores e aí é que precisa saber trabalhar. O Messias é atualmente a joia que o América tem. Então, se vender, tem que ter uma reposição à altura. Não sei se na base tem, sinceramente, é porque até por... pela dificuldade que a gente tem de acompanhar os campeonatos de base. Mas eu não sei se tem. Mas tem que vender, não tem jeito. E critério na hora de contratar medalhão também, né? Exatamente. Vai dar o salário alto, saber quem que vai trazer. O América faz isso muito bem, Paulão. Quando disputa a Série B. Contratam jogadores pontuais, ajudaram o América a subir várias vezes e o iodo o América. Quando é um time de Série B, o América monta bem. Às vezes erra muito na montagem do elenco na Série A. E ficar na Série A, na minha opinião, é fundamental. Para a gente fechar o América, vamos dar uma olhadinha nos gols desse jogo do América na estreia contra a Caldense, 1x1. A Caldense abriu o placar num gol irregular. O Lazzarini... Não tinha feito nada até então. Foi o primeiro chute, o único chute do primeiro tempo. A Caldense não tinha feito nada. O jogo, em geral, não tinha acontecido nada e saiu o gol. A Caldense teve problemas na preparação. Digo, os amistosos que fez, ela perdeu praticamente todos dos jogos preparativos antes do início do campeonato. A gente estava falando de VAR, né? Seria um lance que possivelmente seria avaliado. E a gente falou que o América reforçou o ataque e quem fez o gol foi o Leandro Silva. Que chegou também agora, mas que não é atacante. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre contratações, né? Começo de ano, sempre fala-se muito em contratações. Atlético e Cruzeiro vão disputar a Libertadores. Será que eles se reforçaram para isso? Vamos dar uma olhadinha. Vamos começar falando do Atlético. Vendo aqui os reforços que o Atlético trouxe para essa temporada. O Atlético reforçou a zaga, trouxe o Hever e o Igor Rabelo. Os dois, inclusive, foram titulares no jogo de hoje. São bons os dois reforços. O Guga também para a lateral direita e o Jair no meio de campo. Mais para frente trouxe o Vinícius e trouxe o Bolt, Michael Bolt. São seis reforços, Léo, que atendem aos anseios da torcida. Conseguem suprir aquilo que o torcedor cobrou tanto em 2018? André, nos últimos anos, de 2016 para cá, o Atlético se caracterizou muito por buscar jogadores para o setor ofensivo. Alguns com muito nome e que talvez não encaixassem muito bem na filosofia que tinha o treinador à época. Está certo que o Atlético mudou muito de técnico também de 2015 para cá e, entre aspas, esquecia da defesa. Não contratava jogadores para o sistema defensivo. Ou se contratou nomes que apenas passaram pelo Atlético e não deixaram lembrança positiva nenhuma para o torcedor. Era Aso, Ronaldo Conceição, o próprio Juninho, que veio no ano passado. Então, acredito que, nesse ano, esqueceu um pouco, apesar de ter trazido jogadores para frente, como o Vinícius e o Bolt, esqueceu um pouco e resolveu gastar um montante para um jogador que no Botafogo foi bem há duas temporadas, fez duas temporadas muito regulares no Botafogo, que é o Igor Rabelo, e o Hever, que já é um velho conhecido da torcida. O que o torcedor tem que ter em mente é que o Hever de 2019 não é o Hever que ergueu a taxa da Libertadores em 2013. Já se passaram seis anos. A característica do jogador muda. A velocidade não é a mesma. Talvez não seja um jogador que faça tantos gols como fez na primeira passagem. Mas eu acredito que, dos seis, os que eu destacaria mais seriam esses para o sistema defensivo. Eu acho importante trazer mais um zagueiro, sabe, Léo? A gente tem que avaliar que o Leonardo Silva vai ficar só até o meio do ano. Vai ter o Maidana. O Maidana, na minha opinião, é irregular. E, o próprio ritmo do ano, o Atlético vai precisar de mais zagueiros. O Hever não é o Hever de 2013, de 2010, de 2011. Não é. É um bom jogador, mas a gente vai ter que analisar a partir do momento que formou uma dupla de zaga, mesmo com o Igor Rabelo, um jogador mais novo, mais lenta. É uma zaga um pouco mais pesada. Então, acho que deveria pensar numa outra alternativa. Quem está vindo lá de opção, que tem o Matheus Monsini, está lá. jogadores que já foram testados e até agora não entregaram muita coisa. Na minha opinião, precisa de mais jogador e haver também a questão do Luan. Ele vai realmente ser negociado? O time vai negociar um titular à porta de estrear a Libertadores? Tem que ser por uma coisa muito boa. O que a gente enxerga bem é um comparativo que é inevitável que o Atlético fez no ano passado, no começo do ano passado para o começo deste ano. Contratações melhores, de mais qualidade, jogadores que chegaram para vestir de fato a camisa titular como o Igor Rabelo, o próprio Hever, o Guga, que é um bom jogador, que é uma opção para a lateral e no ano passado vários jogadores contestados. Esse ano o torcedor está um pouco mais feliz. Eu vou passar para você, Paulo, uma pergunta do Leonardo Dominique, lá do Serrano, e pergunta o Atlético ganha ou perde em uma negociação do Luan com o Ángel Romero do Corinthians? Essa é uma boa questão. Pelo que o Luan jogou hoje, eu acho que o Atlético perderia se negociasse. Mas aí tem que ver o que o jogador quer também. A história do Arrascaeta do Cruzeiro mostrou muito isso. Quando o jogador quer uma coisa, não tem jeito. Não parece que o Luan está insatisfeito. Então, acho que está bom do jeito que está. Deixa o Luan no Atlético, deixa o Romero lá no Corinthians e está tudo certo. O Atlético chegou a procurar o irmão dele, o Oscar Romero. Tem chance dele vir? Eu acho extremamente caro. Muito caro. Ele é até mais habilidoso do que o Romero do Corinthians, do que o Anri e o Romero. Seria um bom investimento, mas a gente sabe que a situação financeira do Atlético não permite que isso aconteça. Não dá para ser uma coisa assim, eu vou ali buscar um jogador e esse jogador já do que está na China com salário astronômico. Seria uma boa, eu acho que é um meio interessante, mas não acho que o valor condiz. E em relação ao Ângel Romero, o do Corinthians, pode até vir, mas eu acho que o troco que o Corinthians tinha que dar é muito maior. Ou mais jogadores ou mais grana. André, só para passar uma informação aqui que o Mendel Bidlovski lá da ESPN, ele acabou de falar aqui que o Palmeiras jogou agora contra o Red Bull Brasil e parece que o Filipão no meio da entrevista encerrou a entrevista, foi conduzido, parece que é um hospital lá em Campinas, não está se sentindo bem. Então a gente traz a informação também ao vivo aqui porque é sempre importante também, é uma figura também que tem peso no futebol brasileiro. Tem. Algo que eu quero registrar aqui é a participação do Arlen, do Vila Santa Rica, ele falou, o Messias seria uma boa para o Cruzeiro. O Luiz do Buritis, que falta o meio de campo fazia nos domingos, essa é a hora do Cruzeiro mesclar titulares com a base. Estamos de volta, viu Luiz? E o Zé Maria de Unaí, acredito na força do Cruzeiro para 2019, mas o Arrascaeta não podia ter saído pela porta dos fundos. Falando então no Cruzeiro, essa é a do Arrascaeta, vamos ver os reforços do Cruzeiro para essa temporada. Por enquanto chegaram três jogadores apenas no Cruzeiro, mas vamos ver se são bons jogadores. Chegaram aí o Orejuela, está correta a pronúncia? Muito bom, seu espanhol. Pode ser o Luiz, quem preferir falar mais simples. O Jadson, veio do Fluminense, e o Marquinhos Gabriel. Bons reforços até agora? Eu acredito que sim, são jogadores contratações pontuais. Como a gente comentou aqui no primeiro bloco, o Cruzeiro é um time que já está montado, ele tem uma estrutura de jogo bem definida, o técnico já se mantém no comando da equipe, já tem um bom tempo, então ele consegue enxergar de fato quais são as grandes necessidades, as carências da equipe. Ainda tem mais o Rodriguinho para chegar, está vindo para Belo Horizonte, previsão de chegada na terça-feira, também é um bom jogador, um ótimo reforço, principalmente pelo que fez no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, deixou o Corinthians no meio do ano passado, mas foi uma venda muito boa para o Corinthians, num momento que o Rodriguinho estava jogando até mais ofensivo do que a posição dele realmente no futebol. Eu acredito que o Cruzeiro fez contratações pontuais, boas contratações, no papel a gente fala isso, que foram boas, tem que ver de fato dentro de campo. O telespectador falou sobre o Messias, o Messias é, ele esteve na categoria de base do Cruzeiro e por motivos que a gente não sabe, questão de observação, não foi bem, e aí acabou sendo liberado e foi para o América. Desses aí, na minha opinião, só o Rodriguinho chega para ser titular. E o torcedor tem que entender bem que o Rodriguinho não é o Arrascaeta. São jogadores diferentes, bem diferentes. O Rodriguinho, ele chega para suprir a vaga da Arrascaeta ou para fazer uma sombra para o Thiago Neves? Suprir a vaga da Arrascaeta. No meu opinião, é titular, mas com característica completamente diferente. Não dá para trazer o Rodriguinho e ele ser reserva. Não, o Cruzeiro aposta também em outro jogador para fazer essa função, que no caso pode ser o David. Sim, e está atrás de um jogador ainda. Isso, é o que tem a velocidade, de fato, é um jogador novo, tem uma condição física muito boa, é a temporada que muito se espera dele, porque no ano passado ele chegou machucado, demorou muito para jogar, então é aquele jogador que o Cruzeiro investiu uma grana para contratar 10 milhões de reais por 70%. Ele foi bem, deu uma assistência. No final do ano, quando o Cruzeiro ficou tranquilo, ganhou a Copa do Brasil e não tinha mais o que fazer no Brasileiro, o David foi muito bem. Eu acho que ele corre por fora, porque por mais que ele tenha uma característica de lado, o Rodriguinho não vai chegar para ser reserva. É, e outra coisa, o torcedor falou sobre o Arrascaeta, o Arrascaeta é passado no Cruzeiro, o Arrascaeta está no Flamengo, rendeu um bom dinheiro depois de boas discussões extra-campo e agora o Cruzeiro tem essa grana para investir de alguma forma e tentar contratar um outro jogador. Fred, só para a gente para você explicar como é que seria essa composição de Thiago Neves com o Rodriguinho. Pois é, acho que quem vai ter que explicar é o Mano, o Mano que vai ter que quebrar a cabeça, porque o Arrascaeta mesmo começou a render no Cruzeiro depois de um tempo e o Mano foi o treinador que conseguiu extrair dele a melhor forma de jogar. O Rodriguinho, por exemplo, o Tite conseguiu lá atrás começar a modificar o jeito do Rodriguinho jogar. Às vezes até um pouco mais defensivo, às vezes chegando um pouco mais do ataque e o Carilli continuou com esse trabalho com o Rodriguinho, mas o Rodriguinho não é um jogador que joga pelos lados. O Rodriguinho compõe bem o meio de campo, é diferente. O Thiago Neves vai jogar pelo lado? Pô, provável. Vai voltar para marcar? Não vai. Muito menos. Em tese, o titular, o Camisa 9 é o Fred, que também é um jogador que é mais pesado. O Mano vai ter que quebrar a cabeça, mas o Rodriguinho não vai ser reserva. Como é que você vê, Léo, esse ataque do Cruzeiro, como você acha que deve ser escalado pelo Mano? Eu acho que uma das possibilidades é o Thiago Neves jogar como um segundo atacante. Aí o Cruzeiro teria que mudar um pouco a... Passaria para um 4-4-2. É, teria que mudar um pouco a composição tática. O Sidney Lobo jogou de 4-4-2 no ano passado. E acredito que até o Robinho poderia jogar o Henrique de primeiro volante, o Robinho como segundo volante, o Rodriguinho à frente deles como o armador, né? O David um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Para fechar um pouco, porque pela direita pode recompor com o Robinho, né? E aí Fred e Thiago Neves. Mas ele não fica muito exposto essa direita não, Paulo? Pois é, o Mano é muito bem pago para resolver esses problemas, né? Ele ganha muito bem para isso, inclusive recusou a proposta da China, como o Itair Machado revelou na entrevista à ESPN. E ele vai ter que resolver isso aí. O Rodriguinho chega, eu acho que o Rodriguinho chega, é possível fazer esse time jogar com dois armadores, sem problema. Como fez? Porque o Arrasca também era um jogador que jogava por dentro e o Mano conseguiu que ele jogasse pelo lado. de repente vai conseguir, não sei se da mesma forma, mudando um pouquinho a forma de jogada, a gente tem que ver como é que vai ser isso aí. E eu acho que é jogador de... Quando você tem qualidade, não tem problema. O problema é quando você não tem qualidade. Então a gente está falando de jogadores muito qualificados, Rodriguinho, David, Thiago Neves, são jogadores de muita qualidade. E ainda tem o Robinho, tem o próprio Rafinha. O Marquinhos Gabriel é um jogador que pode jogar pelo lado. Mas é uma boa opção e acho que caberia um monte de clubes de Série A aí, inclusive. Com certeza. Mas é uma boa opção, uma opção para o banco. O Mano Menezes que ganha bem, então que quebra a cabeça para a gente encerrar então as contratações. Vamos ver as contratações do América que trouxe oito jogadores até agora, mandou 19 embora, trouxe oito, começando com os laterais, com o lateral João Paulo, aí o Júnior Viçosa, Neto Berola, trouxe o zagueiro Jussane, aqui é o Belusso, Felipe Azevedo, o Leandro, que fez o gol hoje, o Leandro Silva lateral e o Marcelo Toscano, que esse já é um velho conhecido do torcedor americano. O Jussane deu uma entregada hoje que me chamou a atenção. Ele foi tentar rebater uma bola, jogou a bola no pé do adversário, que foi assim, claro, é começo de temporada, mas é preciso ter atenção. É começo de temporada, vamos ver, a gente ficou devendo os gols do segundo tempo do Atlético, vamos dar uma olhadinha então nos três gols do segundo tempo no jogo do Atlético. Primeiro tempo, o Ricardo Oliveira fez dois, depois ele fez mais um. Olha o espaço. É, o goleiro, impressionante, deu uma broca na zaga, porque ninguém acompanhou, ninguém acompanhou. Com a ajuda do goleiro, e aí o golaço, Luan de bicicleta, aí, né? Elias. Elias pôs pra dentro. O Atlético fez o que tinha que fazer. É, a torcida também não pode ficar iludida, não. É, se pega um time como uma disparidade técnica dessa, eu tenho que fazer cinco a zero, eu podia fazer dez, mas, o que tem que, o torcedor tem que entender é isso. Esses espaços aí, trabalhar a bola com essa moleza, essa tranquilidade aí, não vai ter mais. Talvez nem no Campeonato Mineiro vai ter. Foi um treino de luxo, na minha opinião, né? Logicamente, respeitando o Boa Esporte, mas é aquilo que eu disse no primeiro bloco, o Boa veio de peito aberto pra enfrentar o Atlético, e como o Cruzeiro poderia no primeiro tempo. Antes de ter feito quatro, cinco, teve oportunidade pra isso. Então, assim, a diferença é muito grande. Não dá pra iludir achando que isso aí vai ser a tônica da temporada. Mas é o papel do time grande mesmo chegar e vencer. E a melhor forma de respeitar o adversário é você também enfrentá-lo com o melhor que você tem e golear. Se é isso que você se propõe, o Atlético, o Cruzeiro e a América, o papel fundamental no Campeonato Mineiro, na minha opinião, é esse. A América não conseguiu isso, mas Cruzeiro e Atlético fizeram um bom papel nessa primeira rodada. Tá certo. Nós vamos por mais um intervalo e logo em seguida a gente mostra, vamos falar um pouquinho sobre os outros jogos do Campeonato Mineiro e ouvir um pouquinho a palavra dos treinadores. É rapidinho. E aí E aí E aí E aí